Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Aqui no canal MM o festival não acabou, estamos trazendo o registro da patente de um scooter da Kinko, um bonito crossover. Coloque mais aí produção, mãozinha para pedir o like no vídeo, lembrando que o canal não é monetizado, essa é a nossa única remuneração. Vamos mostrar uma logo da patente, esse ato é obrigatório na China, fazer o registro da patente. Do modelo a ser lançado, registro da propriedade intelectual do scooter e homologação do mesmo. Vamos mostrar uma ficha com dois scooters, mas vamos falar do de baixo. É um crossover da Kinko, apresentado no Salão de Milão do ano passado. Para a alegria do meu amigo lobo, vamos falar só do scooter de baixo. Denominação ADVCVL6, um bonito crossover. O scooter foi feito para andar no off-road, mas vai andar no asfalto. Vamos mostrar todos os lados do registro da patente e vamos começar a falar do motor do scooter. Aí está esse bonito crossover. O motor é um 575 cm³, um 4 tempo, um 2 cilindros em linha, um DOHC com 4 válvulas por cilindro com refrigeração líquida, despertando 51 cavalos e 55,8 Nm. A caixa de câmbio é CVT, mas tem um detalhe, a transmissão é por corrente externa. Vamos ver nessa imagem lateral. Vamos continuar falando dados desse scooter. Vai aparecer as fotos que foram mostradas na imagem no Salão de Milão do ano passado. Eu vou falar de vários detalhes desse scooter. Aí está, por enquanto, a imagem da patente. Scooter Full LED. Seta farol DRL, conjunto de iluminação traseiro toda em LED, proteção no punho e para-brisa e câmera para gravação de percurso na frente. Na traseira também temos iluminação toda em LED e câmera traseira para aviso de ponto cego e colisão traseira. Agora sim, vamos mostrar a imagem do Salão de Milão e continuar falando detalhes desse scooter. A suspensão dianteira é invertida. Dois freios a disco Margarida com ABS-TCS. Pneu dianteiro semi-off-road. Suspensão traseira MonoShock. Um único amortecedor. Vemos também a possibilidade dessas três caixas, mas isso é acessório. O painelzinho ETF-T, aplicativo para celular, gerencia todos os recursos desse scooter. Banquinho, interesse. Aí está a última imagem do scooter, muito bonito. Esse scooter vai concorrer nos scooters de 500 cilindradas. É o top dos scooters. Tecnologia embarcada aos montes. Pedidos finais. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário. Ajuda muito. Compartilhe o vídeo com um amigo. Não seja egoísta. Dê um pulinho lá na aba comunidade. Está repleto de lançamento e curiosidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.